Verão tá aí, comprei uma CBR pra descer pra praia Pingate da minha vovô tá meu jet ski Fumando coisa boa que eu não fumo paia Olhando minhas palavras com a honra nesse Vindo ano, nago os planos, mil motivos pra comemorar Acabou com o dor chegando, litoral partiu pra Guarujá Na beira da praia, é aqui que o ano novo vai virar Vai ter que voar, tenta chamar as amigas, bate o motor Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tenta chamar as amigas, bate o motor Olha o fim de ano tá chegando, vou me preparar pra poder viajar Com certeza o sol vai tá estralando, aluguei ela já vai ficar no meio do mar De lupa na caca, camisa do Brasil Quem não dava nada pro moleque explodiu Bora com a meu vez, pequena derratou Acê mostra um pouco, mas hoje ia fazer porra Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tenta chamar as amigas, bate o motor Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tenta chamar as amigas, bate o motor Verão tá aí, compre uma CBR pra descer pra praia Engate da minha, vou voltar meu jet ski Mano, coisa boa que eu não fumo, pai Olhando minhas palavras com um Hennessy Vem do ano, novos planos, mil motivos pra comemorar Acabou com o dor chegar no litoral, pátio pra Guarujá Na beira da praia, é aqui que o ano novo vai virar Vai ter que voar, tenta chamar as amigas, bate o motor Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tenta chamar as amigas, bate o motor Olha o fim de ano tá chegando Vou me preparar pra poder viajar Com certeza o sol vai tá estralando Alô, quem ela já vai ficar no meio do mar Quilo vai na caca, camisa do Brasil Quem não dava nada pro moleque, explodiu Para com o meu vejo, pequena derratou Acabou um pouco, mas hoje ia fazer porra Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tenta chamar as amigas, bate o motor Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tenta chamar as amigas, bate o motor E ae, quem for pisar, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma Trai, maidenha, champa, champa, champa Trai, rasposam, ter boa Trai, lippa, chancellor caro Tchau, triongma, caosê, Southwestern Stitcher Ça, tô, triong tá, tô, triong tá, tô Tchau, triong, Answera e tal遊戲 Boaznão é um novo mundial, com certeza Firmondas, feitosώνas, Sometas,ные demais, Choose ones, Tchau, triong, tchau, triong, tchau, triong, mente